Música Mulher, eu vim pesar o menino Tá certo, né? Peraí que eu vou só chamar aqui ele Eu não quero me pesar não, eu Calma minha, deixa de conversa enrolar Música Música Vai sair, nem doeu, Espírito Marcos Deu 12 quilos, mulher Mulher, só deu esse peso? Acrumado Só pra avisar os senhores que não fui eu Ah, porque ficam julgando Sem saber Tem que saber primeiro Tá sem assunto Tu tá gritando por causa de que? Por que como sou eu? Mas não tem por que gritar É isso Olha pra lá Leal, Bruninho, prepara o ataque do Leal Tocou no bloqueio, Soja no fundo líbero Christensen arrumou Bom dia, vamos começar a entrevista O senhor tem alguma experiência com venda? Tenho sim, viu? Eu trabalhei dois anos como vendedor externo Com atendimento direto ao público Muito interessante Música Já começa o dia com o Open Body Que? Din Din Na terra de vocês, qual é o nome disso? Música 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 Minha querida não tem negócio de boa tarde não Mas a senhora Anote o número 3, 4, 6, 7 Minha filha, o seguinte é esse Meu menino é danado aqui só a peste Não tem o que fazer Eu acho que ele não tem o que fazer não Inventou de soltar raia no meio da rua Eu tô morta de preocupada Porque a rua é cheia de fiação elétrica Calma, senhora, calma Minha filha, você ainda tá pedindo calma? Tô vendo a hora dessa raia embolar no fio E acontecer algo grave Opa, Dona Maria Pra esse tipo de problema Não é preciso fazer igual A Dona Isolda Soltar raia é bom demais E faz parte da nossa infância Mas é necessário informar As nossas crianças Sobre alguns cuidados É por esse motivo Que a Enel Preocupada com a população Criou diversas dicas Para alertar sobre os riscos Com aproximação E contato Com a rede elétrica Se ligue aí Se for em Pinarraia Só em locais abertos Como parques Ou campos de futebol Serol ou linha chilena De jeito nenhum Esqueça essa arrumação Use linha comum E evite descarga elétrica Se a raia enganchar Na fiação elétrica Não tente pegar de volta Se tiver contato com os fios Você pode sofrer Uma descarga elétrica Acho que deu Pra todo mundo aprender Inclusive a Dona Isolda Né, Dona Isolda? Anote o número Você ainda tá discutindo Você pra receber ordens Ai, dentro Ô mulher abirobada Né, aí Eu fofoquei E me orgulho De ser fofoqueira Nona Maria fofoqueira A senhora tem 67 anos É isso? É 67 anos Dá 50 anos Que a senhora Depois que construiu essa casa Senta aqui Pra olhar pra vida das pessoas E fico Tô com 23 anos de viú Não tô nem aí Que mais ninguém não Sabe por quê? Que é pra eu dar tempo Eu fofocar Olha aí, gente Juliette É você, Juliette Tira o que esperei, Juliette Você Aqui em Fortaleza Você realmente tá rodando No Nordeste Você merece Vamos pegar autógrafo Abra a boca Abra a boca Do saco, menino Ah, pensava que era Ele era saco Ele era doido Ele manda abrir a boca Ele fala Do saco da dele É uma coisa que Eu não consigo mais controlar Obrigado O que já fez? Já vai Desculpa 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 É algo dentro de mim, pô Tipo assim Eu tento Mas não Não vai Pai, eu peguei no mercado Viu? Pensão aí Pensão, rapaz Pensão aí Isso tá prejudicando Bom dia Chega, dá um bom dia aqui Eu vou dar caralho de bom dia Do jeito que eu a mãe se embucetada Hoje, acaralhada Vou dar bom dia pra caralho nenhum Uh, bora da francês Eu tô com fome Quero merendar Eu tô com fome Quero merendar Pau com mortadela Ainda bem que não tem ninguém vendo Ô, topada, minha dona Qual foi o chabote do dedo? Achou real aí, parceiro? Bota um prédio que fica bom Não sai mais não Quebrou aí, foi parceiro a chinela Eu sou alguém que vende duas boas Eu peço a Deus Pra me tirar essa preguiça Meu Deus do céu Essa vontade de comer fritura De comer hambúrguer De comer tudo Que eu acho pela frente Eu peço a Deus Que me tire essa vontade de comer Eu peço a Deus Que me dê coragem Tomei de eu fazer Minhas caminhadas De eu andar E virar fit E não me diz Jesus Eu vou vencer Com os poderes de Deus Essa preguiça Não vai me vencer Não vai mesmo Não vai me vencer Cinco minutos depois Meu carinho